a bosta está em pausa, o Mario está com 54 vidas, 82 de bônus, 34, não 34, 39, 8, que eu consegui, nossa olha o monstro lá, o de palco de cartado, eu pensava que essa bosta não ia voltar não, aqui tem uns corrida, sempre quando eu jogo essa merda, não aparece, isso, uma moneda, opa, opa, cuidado com as gorras, seus merda, pedaço de merda, nossa o maluco morreu ali, cadê-nos, oi caramba, essas cabeiras velas, puta que parede, é seleto, não é não o meu Mario, Nossa velho, essas caveiras parecem com esse nariz de cachorro Puta merda Nossa gente ta com fogo Puta merda Fala mordi, faze putaria Mordi Jum 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 Pai esse... esse caminho secreto não sei se muita gente sabe mas sei o que sei Jum 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 Bora penetrar o cano mano, bora pegar a drebra Qua é? Dinh 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 Bora penetrar o cano mano Dinh A viado Nossa, tá aí Chuva de tá aí E agora eu acho, apareço Nossa, outro segredo revelado aí Que eu descobri no meu super natal, Mario Oh yeah Luigi Tal, se ela tá 60% Tá se farregando essa bosta aqui Mas dá pra mim curar o O meu sexto episódio Da série Que isso Olha que louco Não me achem Tá maluco, rapaz Não quero me sacrificar Por causa de uma moneda Porra, velho Yoshi Yoshi Nossa, vai se pai troll Jogar isso Eu sei que ele jogou O ano passado Puta merda Ah 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 Ihuuu Save Pega Peguei porcaria nenhuma E porra A vida Chuma Olha O número 10 O número 10 O número 10 O número 10 lá do Do Ronaldinho Gaúcho O Nazareto Eu peguei o número 10 do Ronaldinho Gaúcho Vanilla Dome 2 Vanilla Dome 4 Já começou Já começou bonito Um dos inimigos que eu mais odeio no Mario Nada mais, nada menos que Bullet Beals Inimigo do Jair Summers Puta merda Não sei se o Mario Dome Esse Jesus Chapeu Capitã Epa Não Tá pegando fogo, bicho Ah Tem que tirar pra não morrer Ah Tem que tirar pra não morrer Ah Tem que tirar pra não morrer Ah Caralho peguei Que bosta velho Olha que bela bosta Valeu Tá passando o programa Silvio Santos É É Barra de Ouros que vale mais que dinheiro Nossa Nossa Uma morte aqui na lavareira Seu corpo Ele peguei o checkpoint Achei Que bonita Tá Aqui também Vai dar cedo pra mim Um checkpoint Nossa Eu vi Ah Da puta Ai, velho, o que ele tá jogando com a isomário? Aê, velho Não, Mário Bigodudo Terceiro carteleno, esquece Partiu Encontrar com o famé que queime aqui É de puta Que o Mário ficou limpar sem mim Puta merda Ô, Mário Para de olhar pra cima, Mário O Mário vai parar na pique Ele ficou limpar sem mim Ô, Mário, para de olhar pra cima, viado Aê, pô, dedo caro-pato Mas que a história da rapaziada queime aqui Seu otário Aê, pô, dedo caro-pato Aê, pô, dedo caro-pato Aê, pô, dedo caro-pato Ai, meu Deus do céu Ai, ai, ai Que... Não, 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 não Agora tem dois... Aqui tem que ser muito ruim, não, não, não 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 Que bonito, olha Que bonito, que bonito Consegui Eu consegui, olha que consegui É, que bonito Consegui salvar morrendo, hein Ah, que lindo Salvei morrendo igual o idiota do Pai Troll, hein Ah, legal Ah, eu quis, eu tava morrendo porque eu quis, merda Porra, merda Salve Salvei morrendo porque eu ia morrer Aparece, que me Ah, não, vai ter esse bicho que trip Aparece, seu vinho Aparece, seu vinho Aparece, seu vinho Aparece, seu vinho Ai, ai Ih, meu, esse bicho, ó Tá de sacanagem, tá de sacanagem Eu vou, eu vou festejar esse vinho De um jeito Cadê que isso? Aí Ah Qual é, merda Tem dificuldade, né Nessa Não, 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 não A sacanagem é difícil Puta merda, merda É tanto de morro Não, eu vou voltar a coisa, meu Vou voltar a queimar Tá um trapaceiro Abri aí, tá lá atrás Eita, seu trapaceiro, não Só tem bicho Mesmo uns pastores Que eu acabei aqui Ai, mãe Que já morreu feliz Tá muito chato, hein Vem cá Vem cá Vem cá, então Ai, papai наших Nessa Nessa Olha o cara do caminho aqui Pacete Oh, cara Impulso! Impulso, seu cuno! Ó! Ó! Aê, lá! Chefe forte! Que bosta, que marido! Que dá pra mim! Pegar um impulso, mano! Caramba, é difícil! Tu pegar um impulso, né mano? Hum! É complicado, hein! Tu pegar um impulso, né Mario? Nossa! Dá pra me dar mais esse bicho aqui! Nossa! Que coisa bizarra! Que dá isso! Já consegui domar um... Um drive, hein! Será que ele cai no fogo? Se ele cai no fogo, ele morre! Fala aí o quê? Tem o poder de atravessar o bicho? Tem que preparar cachorro! E aí, vem! Olha isso! O marido que me descia, meu! Depois... O papelzinho aqui! O save aqui! Nossa! Olha aqui! Que medo é isso! Olha! Olha, velho! Depois que... Fazer a putela do gavinho... Tem ainda... Será que é o chefe desse jeito? Nossa! Que medo! Como caiu? Boa! Meu primo! T'es feita, senhor! O marido bônus! Olha! Vocês fazem que vença aqui! Calou! Olha esse... Nossa, o barulho morre ali, cara. Gostei de poder esse bicho vantar lá. Sabe que ele não está morrendo. Nossa, eu gostei desse cabelo na porta. Não, entra. Nossa, que bicho vantar esse. Nossa, cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Que coisa... Que coisa que faz bugar ali. Ae, beleza. O bug satã não conhece. Não, gente. É sério. Mas até que eu jogo Super Mario. E eu não sabia. Esse bug foi saber disso agora. Nossa. O Mario vira o Dry Bunny. Ele entra dentro da plataforma e ele não morre. Ele entra dentro da plataforma. Que bug bizarro, hein? E também eu coloquei em paz porque o bicho me mordeu de novo. Como sempre, esses bichos me mordem. Porque... Parece que eles não gostam da minha pessoa, não. Eu não vou efeitar um chefe com esse bicho me mordeu de novo. Eu não vou efeitar um chefe com esse bicho me mordeu de novo. Deixa eu ver que tá com o pedal. Não dá não. Ah, droga! O que é o pedal. O que é o pedal? Eu não vou efeitar umilly por andar de novo e ela não vra. Tá doendo. Falei seu at entrenador. Não tem medo. E eu vou dar o que você vê e puxar com você Morre, filho, é palha de bosta E aí, dá pra cima do Jair, eu vou ficar quase do maluco assim Que bonita, hein? Sim, é o bônus de 10, tu, Ronaldinho Gaúcho Número 10, Ronaldinho Gaúcho Número 10, Neymar Júnior É, o número 10 do Ronaldinho Gaúcho Eu acho que ninguém assistiu isso A minha gameplay de Super Mario World Odissei Eu vou pegar o Yoshi Eu vou matar ele, todo jeito Nossa, eu não quero matar, mano Nossa, velho Suponhamos que isso seja uma caveira Qual o que significa? Uma bandeira de piratas? Não Enfim, essa caveira significa perigo Fica só travando essa buceta A buceta de luz e merda Eu já joguei 3 fases nesse vídeo Olha o nome da fase Ponte do queijo Aria Puta merda Eu sempre faço essa fase com esse jeito aqui Droga Droga Deu que apertar os dois Vamos ver Nossa, cheguei no final Aí o Yoshi vira Nada mais que nada menos Que o nosso Nosso não Meu amigo Bodoshi Porque eu inventei esse nome do Bodoshi O meu supernitino O meu supernitino Chegou Bodoshi Esse papel Ele vai ver Ele vai ver Esse aqui Nossa, velho Deu queijo Não Não Só passa esse aqui Deixa eu comentar Meu Chegou Meu caralho O que é isso? O que é isso? Não tem mais, né? Não. Na verdade... Essa seta prova já vai levar para um precipício. Tá velho, o jogo não travou não, botei imposto que eu queria sair um pouquinho, né? É não, Bradosh? Aí nós abrimos a fase Kukimutas, a montanha do biscoito, sim. Bom, eu vou ter que finalizar o vídeo porque no próximo vídeo eu vou... Revelar a fase secreta que tem nessa fase Kukimutas.